Então tá aí pessoal, já na clínica, a gatinha com filhotes mortos na barriga, já tá há três dias no trabalho de parto. Provavelmente ali um rabinho pra fora, gente. Olha, um rabinho de gatinho pra fora, provavelmente. Ela tinha sido atropelada antes de ter cria. Provavelmente isso aí pode ser uma das causas que tenha causado a morte dos filhotes. Ela tá cheirando a podre já. Tá há três dias de trabalho de parto. Até mais, gente. Vai ser atendida, graças a Deus.